CAPÍTULO 3º DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS Artigo 13. Compete ao município, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, e a garantia do bem-estar de seus habitantes, legislar sobre tudo quanto respeite ao interesse local, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso I. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, e os orçamentos anuais, prevendo a receita, e fixando a despesa com base em planejamento adequado. Inciso II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas. Inciso III. Prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso IV. Organizar e prestar, prioritariamente por administração direta, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive os de transporte coletivo adequado, que tem caráter essencial, mediante tarifa acessível ao usuário. Inciso V. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos, e em especial quanto ao trânsito e tráfego. A. Línea A. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. A. Línea B. Fixar local de estacionamento de táxis e demais veículos. A. Línea C. Disciplinar os serviços de cargas e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos, que circulem em vias públicas municipais. Inciso VI. Organizar o quadro, e instituir o regime jurídico único e plano de carreira de servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. Inciso VII. Dispor sobre a administração, uso e alienação de seus bens. Inciso VIII. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso IX. Cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação de lixo residencial, hospitalar, industrial e comercial, e outros resíduos de qualquer natureza. Inciso X. Conceder licença para abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, conforme lei de zoneamento. Inciso XI. Ordenar as atividades urbanas fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. Inciso XII. Dispor sobre os serviços funerários, cemitérios públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades particulares. Inciso XIII. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso XIV. Dispor sobre concessão, permissão e autorização de serviços públicos locais. Inciso XV. Constituir guardas municipais na forma da lei. Inciso XVI. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Inciso XVII. Estabelecer e impor penalidades por infrações de suas leis e regulamentos. Inciso XVIII. Criar, organizar e suprimir distritos, observada legislação complementar estadual, garantida participação popular. Inciso XIX. Regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos, na forma da lei. Inciso XX. Dispor sobre registro, vacinação, captura, depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão da legislação municipal. Inciso XXI. Participar de entidades que congreguem outros municípios integrados à mesma região metropolitana na forma estabelecida em lei. Inciso XXIII. Elaborar o plano diretor, conforme diretrizes gerais fixadas em lei federal. Inciso XXIV. Promover e incentivar o cooperativismo e o associativismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Inciso XXV. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como disciplinar e fiscalizar a sua utilização. Parágrafo único. O município poderá, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual.